Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou Customer Success Manager da empresa The Instruments. Para quem não sabe, a empresa The Instruments é focada em soluções tecnológicas para pesquisa e educação na área médica. E hoje nós estamos aqui para mostrar um pouquinho para vocês todas as ferramentas que o LTE possui para deixar o aprendizado de vocês um pouco mais leve e intuitivo. Vamos começar. O LTE é uma plataforma online onde os professores inserem conteúdos para que vocês possam acessar, fazer exercícios, fazer laboratório, estudar materiais teóricos também. Para que vocês acessem o LTE, é necessário o professor enviar para vocês o e-mail. Ele é bem parecido com este aqui, ó. E neste e-mail, vocês terão que, para confirmar o convite, vocês terão que clicar aqui, ó, neste confirmar convite. Na primeira vez que vocês acessarem, vocês serão redirecionados para a página de login, onde vocês terão que cadastrar uma senha. Aí pode ser qualquer senha, né? E se vocês esquecerem, não tem problema, porque é muito fácil depois de recetar. E aí vocês darão um login. Das próximas vezes que vocês forem acessar o LTE, vocês podem acessar por esse site, ó, www.curacloud.com. Esse site vai estar disponível para vocês no chat. E aí a gente já vai para essa página aqui, que é a página de login que vocês vão acessar todas as vezes. E aí vocês farão o single login, tá? O grupo login, ele só vai ser necessário quando vocês estiverem no laboratório presencial. E aí cada integrante do grupo vai colocar o login e a senha e adicionar ao grupo. Quando todos os integrantes tiverem colocado login e senha, vocês vão entrar em login e fazer a atividade proposta para o laboratório. Mas como nós não estamos podendo fazer essas atividades presenciais em grupo, nós faremos todas as atividades do LTE sozinhos. Então, por isso, faremos o single login sempre. E aí é só eu dar um login e aí a gente vai cair nessa página aqui, ó. Aqui. Para que vocês consigam visualizar completamente a minha tela, eu vou desligar a minha câmera. Pronto. Essa é a página do LTE. Vamos conhecer um pouquinho ela. Aqui em cima, nesse cantinho superior, nós temos o nome da nossa instituição, tá? Então, aqui eu tenho instância demo, mas na de vocês vai estar escrito o nome da instituição da qual vocês fazem parte. Aqui, logo abaixo de Courses, vão estar todos os cursos pelo qual, né, eu tenho acesso. Então, aqui eu tenho acesso ao curso Medicina Pré-clínica e ao demonstração alunos, que é o que a gente vai utilizar hoje. Logo aqui em cima também, a gente tem um bonequinho e uma setinha. Se eu clicar, eu tenho algumas opções. Como vocês podem ver, a plataforma LTE, ela foi desenvolvida inicialmente em inglês. Então, todos os botões delas são em inglês. Caso vocês queiram também, para ficar mais fácil de entender o que a plataforma está falando, vocês podem adicionar ao navegador de vocês essa extensão do Google Chrome, que ela traduz a página. Então, se eu clicar aqui, eu vou traduzir todos os botões da minha página. Aí, traduziu, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, ó, a primeira opção é, leva você direto em contato com o administrador do curso. Caso o administrador do curso seja o seu professor, você vai entrar em contato diretamente com ele. Caso seja a empresa de instrumentos, o contato vai vir direto para a gente. O apoio e suporte leva para a gente. Então, se você precisar de algum apoio, de algum suporte na utilização da plataforma, pode entrar em contato conosco. Esse LTE Feedback aqui, ele leva vocês diretamente para uma plataforma para vocês conversarem com os desenvolvedores do LTE. Então, se vocês quiserem dar alguma sugestão para a gente, pode entrar em contato com a gente ou mandar aqui no LTE Feedback. A gente sempre está fazendo melhorias na plataforma para que fique mais fácil de vocês utilizarem, né? A plataforma LTE, ela foi desenvolvida para vocês. Então, se tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente. Aqui tem a opção de mudar o e-mail ou mudar a senha, caso seja necessário. E aqui você pode sair da plataforma, tá? E aí, a gente tem a tela do LTE, né? Então, aqui em cima ficam as lições recentes. São as lições que você pode ter aberto em algum momento durante o seu estudo. E aqui embaixo ficam listadas todas as lições e os módulos que vocês têm acesso, que o professor liberou para vocês fazerem. Aqui eu tenho um módulo com cinco lições dentro dele. Então, aqui eu reuni cinco assuntos, tá? E aqui eu tenho uma lição sozinha. Então, eu vou clicar nesse módulo e aí a gente vai ir para uma página bem parecida com essa. Aqui, ó. Então, hoje a gente vai ver cinco lições. Então, vai ser uma de aula teórica, uma de laboratório de fisiologia, um caso clínico, um laboratório de anatomia e um laboratório de histologia. Ao final de cada lição, a gente vai... Eu vou olhar para ver se tem pergunta no chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí para a gente. A gente vai ir respondendo aos poucos. Então, eu vou abrir aqui a primeira lição, que é o fundamento do ICG. Bom, a plataforma LIT, ela tem uma estrutura bem simples e é a mesma para todas as lições. Só muda um pouquinho quando a gente vai ter aula de laboratório, tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui uma breve introdução do assunto e aqui a gente tem os objetivos de aprendizado. Aqui em cima, a gente pode perceber que inicialmente aqui eu tenho o nome do meu módulo e aqui logo abaixo eu tenho o nome da minha lição. Aqui nessa barrinha azul, se eu clicar nela, eu tenho a navegação rápida entre todas as páginas da minha lição. Então, nessa lição eu tenho 10 páginas. Eu posso navegar por aqui ou eu posso navegar por essas setinhas aqui de navegação. Eu tenho que tomar cuidado porque essas setinhas, elas caminham comigo durante toda a minha lição. Então, pode acontecer de você não ver que em determinada página tem mais coisa para baixo. Então, você tem que ficar atento a esse quadradinho aqui, ó, o azulzinho. Tá escrito more. Isso quer dizer que tem mais coisa para baixo que você tem que rolar até o final, tá? Logo aqui em cima, a gente tem o mesmo bonequinho lá da frente, então ele tem as mesmas opções. E aqui a casinha, ela me leva direto para o início desse modo. Então, vamos passar aqui, ó. O LT, ele possui algumas ferramentas que vão ajudar você na hora do seu estudo, né? Então, aqui uma ferramenta é o bloco de notas. Esse bloco de notas, ele permite que você anote tudo o que você precisar a respeito dessa aula, tá? E aqui, uma vantagem é que ele é na nuvem. Então, tudo é salvo a cada três segundos. Então, caso o seu computador desligue, você perca a conexão com a internet, ou o seu cachorro coma o seu bloco de anotações, aqui você só vai perder os últimos três segundos que você escreveu. Então, não tem perigo. Você só vai perder um pouquinho, um pedacinho da frase. E ele vai acompanhar a gente até a última página dessa lição. E aí, a gente tem também exercícios. Esse exercício aqui, ele é bem simples. Ele é de clicar e arrastar as etiquetas, ó. Então, você clica e arrasta até completar todas. E aqui, logo abaixo, a gente tem uma opção que se chama Check Cancer, que é para você checar se a resposta está certa. Se ela estiver certa, ele vai te mostrar que está tudo certo. Porém, se estiver errado, ele vai te sinalizar. Neste caso aqui, ó, eu errei duas opções. Então, eu tenho a opção de trocar elas de lugar para dar certo. Aí, eu checo de novo e eu vejo que está tudo correto, tá? Isso é uma opção também quando você está estudando. É mais fácil se você já sabe o que você errou na hora de fazer os exercícios. Temos também mais exercícios aqui de clicar e arrastar. E temos também, ó, está vendo que o bloquinho de notas, ele vai acompanhando a gente até o final. A gente tem exercícios de clicar e arrastar também. E aqui, a gente tem uma coisa importante, que são as mini páginas. Isso quer dizer que cada paginazinha que eu tenho aqui é uma informação importante. Nessas mini páginas, podem conter exercícios, pode conter matéria, como está aqui. Então, é importante que eu sempre passe as mini páginas e veja toda a informação que eu tenho para eu não perder nada. Imagina se, por acaso, eu estou na primeira e fico com preguiça de ir até o final e aqui no final tem uma questão. Eu vou perder essa questão. Eu não vou conseguir fazer porque eu não cheguei até o final. Então, é importante sempre passar em todas as mini páginas. O caderninho de bloco de notas também vai seguir a gente. E aqui, a gente também tem exercícios de alternativa. E aqui, por exemplo, eu cliquei em uma e eu vou checar se a resposta está correta. Se ela estiver errada, ele vai me avisar e vai me dar um feedback do porquê que essa resposta está errada. E caso eu acerte, ele me fala o porquê que eu acertei. Outra coisa também super importante, uma ferramenta que o LT tem são essas palavrinhas aqui em destaque. Quando eu tenho uma palavra destacada, quer dizer que eu tenho uma informação escondida atrás dela. Esse destaque é chamado de hiperlink e o que abre atrás dela é chamado de pop-up. Então, neste caso, me abri um gráfico. Mas eu posso ter hiperlinks que me tragam exercícios, por exemplo. Ou me traga algum lembrete, como é o caso deste daqui. Ele me trouxe um lembrete do que é aquela, do que significa essa palavra. Então, é sempre importante eu clicar em todos os hiperlinks para não perder nenhuma informação. E é isso. Ao longo da minha lição, eu vou ter exercícios, eu vou ter pop-ups, eu vou ter mini páginas. E ao chegar aqui na verificação do conhecimento, eu vou ter diversos exercícios. E eu posso ter botões também, como é o caso deste exercício aqui. Se eu clicar aqui, vai me abrir alguns exercícios. Nesse caso, só um. Porém, alguns botões terão vários exercícios. Então, é importante eu sempre clicar em todos os botões para não perder nenhum exercício. Depois que eu finalizar essa aula, eu não vou conseguir voltar e fazer. Tem uma coisa interessante também, que são os exercícios de desenhar. Parecidos com esse daqui. Como que eu faço para desenhar? Eu venho aqui neste pincelzinho aqui, eu clico e vai me abrir esta página. E aí, eu tenho essa opção aqui. Eu tenho este lapizinho. E aí, aqui, se eu clicar nele, eu tenho algumas opções. Eu posso tanto escrever, posso escrever o que eu quiser no meu desenho. Se eu precisar fazer setas, eu posso fazer. E se eu precisar desenhar, eu tenho a opção do mouse, do lapizinho. E aí, eu vou controlando ele com o meu mouse. E aqui, ele pediu para eu desenhar alguma coisa. Eu vou desenhar aqui. E depois que eu desenhei, eu tenho esse quadradinho azulzinho que está escrito Done. Então, eu tenho que clicar nele para que ele entende que eu já finalizei esse exercício. E aí, eu também tenho a opção de checar a resposta. Aí, eu venho aqui em Check Cancer. E aí, eu vejo o que era para eu ter desenhado. E aí, eu posso ter a opção também de começar de novo. Para eu começar novamente, ele vai apagar tudo que eu desenhei. E aí, eu vou ter que desenhar novamente. Então, eu clico aqui em Start Over. Ele vai me avisar que a imagem, ela vai ser toda apagada, né? Tudo que eu desenhei não vai existir mais. Eu dou um OK. E aí, eu posso anotar de novo. Anotei. Dei um Done. E agora, está correto o meu desenho, tá? E notem também que eu tenho More. Então, quer dizer que eu tenho mais exercícios aqui para baixo, tá? Sempre ficar atento a isso. Quando eu vou chegando, me aproximando ao final da minha aula, eu tenho sempre uma reflexão. Que são três perguntas que eu vou ter sempre em todas as lições. E são perguntas pontuais, que não tem certo nem errado. Então, a primeira pergunta é o que você gostou de aprender nessa aula. A segunda é qual o conceito que você teve mais dificuldade. E a última, que é também muito importante, é o que você aprendeu que se relaciona com a sua vida cotidiana. Essas perguntas, elas são importantes para você e para o professor. Então, é importante para você identificar o que você teve mais dificuldade, o que você precisa estudar mais. E para o professor saber o que você ainda tem dificuldade também, para ele poder pontuar isso nas aulas com você. E aqui a gente tem também disponível o nosso bloco de notas. Então, tudo que você anotou durante a aula vai estar disponível aqui para você dar uma olhada antes de responder as questões. E aí, ao final da minha aula... Ops! Aqui. Ao final da minha aula, eu tenho essa página aqui. Eu tenho que dar um commit. Eu tenho que ter certeza que eu fiz todos os exercícios antes de dar o meu commit. Por quê? Quando eu volto aqui, eu dei o meu commit, aí eu voltei aqui nos exercícios. Eles vão estar estáticos. Eu não vou conseguir mais fazê-los. Então, isso quer dizer que eu já deveria ter feito e eu finalizei essa aula. Então, para o professor, eu já terminei. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Para não dar o commit antes de finalizar todas as aulas. Agora, eu vou voltar aqui na casinha. A gente vai voltar para o menu inicial do módulo. Bom, voltamos. Agora, a gente vai para uma aula de laboratório. Ela tem uma estrutura bem parecida, porém tem algumas diferenças. Tem algumas coisinhas que a gente tem que ficar atento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar no laboratório é que na aula teórica a gente não tinha esse livretinho aqui. Agora, a gente tem. Se eu clicar nele, aparece para mim um background. Isso é um resumão de tudo que eu vi na minha aula teórica. Então, é mais fácil eu vir aqui no background e ler todo o resumo do que eu voltar em lição por lição para poder lembrar o que eu aprendi, tá? Então, esse resumão aqui é o resumo de tudo que você já viu na aula teórica. Aí, a gente tem esse botãozinho aqui de histórico, que é uma curiosidade a respeito daquela aula, tá? Então, tudo que você vê no LT que tem onde clicar, clique para você não perder nenhuma informação. Para eu voltar para a minha lição, eu tenho que ir aqui no livretinho novamente. Aí, voltei. Eu tenho a mesma estrutura, né? Eu tenho aqui uma breve introdução sobre a aula. Tem aqui os objetivos de aprendizado. E aqui em cima, ó, eu tenho esse destaque enorme, onde ele me fala que essa aula, ela está no modo de visualização. Eu vou traduzir aqui para que vocês consigam entender. Então, ó, eu estou no modo de visualização. Então, para trabalhar nela, eu tenho que clicar em começar a lição. Então, eu vou ter que clicar aqui. Em todo laboratório, eu vou ter esse botão. Então, enquanto eu não clico nesse botão, todos os exercícios, olha, vão estar estáticos. Eu não vou conseguir fazê-los. Então, só há duas opções caso você não consiga fazer os exercícios. A primeira, você já clicou em commit e você já finalizou essa aula, por isso você não pode mais alterar os exercícios. Ou essa lição é um laboratório. E aí, você vai ter que clicar em começar a lição para poder fazer todos os exercícios. Então, eu vou clicar aqui em começar. Aí, ele me avisa que inicialmente essa aula é em grupo. Mas eu posso fazer sozinha, porque neste momento eu não posso reunir com o meu grupo presencial para eu fazer. Então, eu vou começar por mim. E aí, ele abre para mim a lição novamente. E os exercícios vão estar todos disponíveis para que eu possa fazê-los, tá? E aqui a gente tem também as opções de checar a resposta. Então, essa está correta. Então, ele me dá o porquê que ela está correta. E aí, a gente vai ter vídeos, tá? Os laboratórios, eles têm alguns vídeos. Então, esse vídeo é de configuração do equipamento. Mas vocês estão em casa, então, vocês não têm o equipamento para que vocês possam configurá-lo. Mas a gente entende que é importante que vocês saibam como manusear todos os equipamentos, todos os eletrodos. Então, em um momento que vocês tiverem oportunidade de ir até o laboratório presencial e fazerem este laboratório presencialmente, vocês já saberão como manusear o equipamento. Então, ó, os vídeos são bem curtinhos. Eles são curtos, então não precisa ficar com preguiça de assistir. Todos eles têm legenda. Então, é fácil de você entender o que está acontecendo. E a gente tem também escrito falando o que você tem que configurar. A gente tem imagem para que você não erre na hora de configurar o equipamento quando você tiver a oportunidade. Temos outros vídeos também, todos eles com legenda. Temos aqui também o nosso bloco de notas, que ele vai estar disponível em todas as páginas dessa lição. E aqui, o que é interessante, são os gráficos. Esse laboratório foi desenhado para que vocês coletem os dados presencialmente como equipamento. Porém, neste momento, a gente não pode fazer essa atividade presencial. Então, nós, da empresa The Insume, já coletamos esses dados previamente e colocamos na plataforma para que vocês tenham acesso e possam analisar esses dados. Então, esses dados que aparecem, eles são dados de pessoas reais. Então, não é simulação e nem desenho, tá? Então, aqui ele mostra como você deve coletar esses dados quando você tiver a oportunidade, mas a gente já deixou aqui ele disponível para que vocês consigam utilizá-lo nos exercícios. Notem aqui também que a gente tem muitos hiperlinks. Então, todos esses hiperlinks, a gente tem que clicar nele para saber o que está acontecendo. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho que fazer a análise deste gráfico. Porém, ele pede para eu usar os botões de compactação e bala de rolagem. Mas, se eu estou acessando a plataforma pela primeira vez, eu não sei o que é botão de compactação e barra de rolagem. Então, esse hiperlink, ele me leva para uma caixa onde ele me mostra o que é cada botão. Ainda me dá um vídeo bem rapidinho para eu aprender a utilizar eles, tá? E aqui é a mesma coisa, ele me levou para um vídeo onde eu posso ver como que eu vou utilizar esses botões, tá? Então, da primeira vez que você assistir esses vídeos, você já vai aprender. Então, das próximas vezes que vocês tiverem esse tipo de exercício no OLT, vocês não vão precisar mais relembrar como é que é, porque vocês já sabem. Aqui também, ele pede para eu determinar o intervalo PR. Só que eu não lembro o que é o intervalo PR. Então, eu vou clicar nele e ele vai me mostrar. Aí, aqui, da mesma forma, ele pediu para eu utilizar o seletor de região. Mas, se eu estou acessando isso pela primeira vez, eu não sei. Então, eu clico aqui e ele me mostra o que é o seletor de região e ele me mostra como que eu devo utilizar ele, tá? Então, aqui eu vou determinar o intervalo PR. Então, eu vou pegar aqui o seletor de região. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar. E aí, ó, eu vejo que ele me dá um tempinho aqui, que eu vou precisar dele nessa tabela. Nessa tabela, eu posso ou digitar, se eu quiser digitar, mas eu posso também clicar e arrastar o meu tempo. Então, eu posso clicar e arrastar em todos os intervalos, tá? Isso vai me fazer ganhar mais tempo na hora que eu estiver estudando e fazendo os exercícios. Tem que ficar atenta, porque tem mais exercícios para baixo. E aí, eu vou seguindo, fazendo todos os meus exercícios desse laboratório, que tem 11 lições. E aí, eu chego na parte de finalizar. Então, depois que eu já fiz todos os meus exercícios, que eu já fiz todas as experiências desse laboratório, eu posso dar aqui um commit. Eu vou finalizar. Então, o professor, ele vai ficar sabendo que eu já terminei essa lição. Então, tá tudo certo, eu posso partir para outra. Então, eu vou vir aqui na casinha e vou voltar novamente. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, a gente vai respondendo. Note, olha só, que aqui a gente já terminou duas lições. Então, eu tenho esse sinalzinho aqui de check em cada uma delas, tá? Se eu, por acaso, começar e não terminar, não vai ter esse check. Então, isso é bom para a gente saber também o que a gente já terminou ou não, tá? Bom, agora a gente vai ter aqui um caso clínico. Bom, esse é o caso clínico do Sr. Miller. O Sr. Miller é um paciente real, tá? Então, esse é um paciente, ele deu entrada no hospital e ele cedeu os dados dele, bem como os exames. Tem ele falando da história dele também nessa lição. E ele é um paciente real. Então, a gente tem que garantir a confidencialidade desse paciente. Então, a gente tem que estudar o caso dele com muita ética. Então, ele começa da mesma maneira que todas as lições. Então, tem uma breve introdução do Sr. Miller. Eu tenho os objetivos de aprendizado que eu vou ter com essa lição. Eu tenho aqui um código de conduta que é para alertar a gente sobre manter a identidade do Sr. Miller confidencial. E aí, temos uma coisa importante que ele avisa para a gente aqui. Que na página seguinte a gente tem um checkpoint. Que a gente vai ter que selecionar o commit antes de prosseguir. Então, nos casos clínicos, a gente tem essa paginazinha aqui. Porque ela garante que a gente faça todos os exercícios propostos dentro daquela partezinha do caso clínico antes de prosseguir. Então, para poder aprofundar no caso do Sr. Miller, eu tenho que obrigatoriamente selecionar um commit. E aí, ele vai me liberar mais algumas páginas. A gente tem aqui vídeos do Sr. Miller contando a história dele. Então, os vídeos, inicialmente, eles estão em inglês. Então, ele já vem por padrão na plataforma, marcado sem legenda. Então, para eu selecionar a legenda, eu tenho que vir aqui nessas três barrinhas e selecionar a legenda. Ela vai demorar um pouquinho para aparecer, mas ela aparece. Então, se caso você esteja vendo um vídeo no LT e ele não está com legenda, seleciona essas três barrinhas aqui e seleciona a legenda. Que aí você vai conseguir entender todo o vídeo, tá? A mesma coisa acontece para todos os outros vídeos. Se tiver sem legenda, aqui já está com legenda. Então, se tivesse sem, era só eu selecionar. Eu tenho o bloco de notas também aqui, onde eu posso anotar tudo que eu achar interessante, tudo que vai me ajudar, no caso do Sr. Miller. Eu vou ter também exercícios, que também vai me dar a opção de checar a resposta. E temos mais vídeos dele. E exercícios aqui também, da mesma forma de clicar e arrastar. Temos exercícios de alternativas. Temos exercícios para eu poder escrever. E aqui eu chego em mais um checkpoint. Então, para eu ir para frente, eu vou precisar, obrigatoriamente, dar um commit. Lembrando que, a partir do momento que eu clico em commit, todos os exercícios anteriores não vão estar disponíveis para que eu possa alterá-los. Então, todos os exercícios aqui vão estar disponíveis apenas para visualização. Então, eu tenho que garantir que eu já tenha feito todos os exercícios antes de prosseguir. Bom, o caso clínico é este, é dessa forma. Então, todas as vezes que a gente for avançando, no caso do paciente, a gente vai ter que, obrigatoriamente, clicar em commit para poder seguir. Então, vamos voltar lá. E agora, a gente vai ver um laboratório de anatomia. Então, eu vou clicar aqui. Ele tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes dos laboratórios normais. Então, da mesma forma, ele é um laboratório. Então, todo laboratório eu vou ter que clicar em Start Lesson. Então, é melhor eu clicar assim que eu abrir a minha lição, para depois eu não ficar procurando por que eu não estou conseguindo fazer os exercícios. Então, eu clico, começo sozinha. E aí, ele vai carregar para mim todos os exercícios. Beleza. Da mesma forma, eu vou ter uma breve introdução sobre este laboratório. Eu vou ter os objetivos de aprendizado. Vou ter aqui hiperlinks que me abrem pop-ups, tá? E aqui, o que é diferente para o laboratório de anatomia e de histologia, é a lista de identificação de estrutura. Então, neste caso aqui, eu tenho este hiperlink, que a hora que eu clicar, eu vou ter todas as estruturas que eu vou aprender neste laboratório. Então, se você ficar em dúvida em qual estrutura você aprendeu neste laboratório, é só clicar aqui neste hiperlink, que você vai ter toda a lista, a lista completa. Aqui também eu tenho um esboço do laboratório. E aqui, ele me avisa que essa lição, ela tem algumas imagens e vídeos de cadáver humano. Então, neste caso também, eu tenho que ser respeitoso e atencioso para assistir essa lição, tá? Eu vou ter também alguns vídeos, tá? Vou abrir aqui um mais legal, para a gente poder ver. Tenho o meu caderninho de anotação também, que é para eu poder fazer anotações importantes para essa aula. Tenho mais hiperlinks aqui. E aqui eu tenho um vídeo, ó. Os vídeos são curtos e os vídeos são legendados, tá? Então, se caso não esteja com legenda, a gente pode clicar aqui nessas três barrinhas e selecionar a legenda, tá? Então, o vídeo é bem curto e é bem interessante que você assista ele todo. Então, não precisa ficar com preguiça. Só, se você assistir ele todo, o professor vai saber que você assistiu todo. E se você assistir só metade, ele também vai saber. Então, é bom sempre assistir tudo para não perder nenhuma informação. Aqui eu tenho exercícios para você preencher a tabela. Então, quando eu preencher toda a tabela, eu posso clicar em Check Answer também para saber se está certo. Tenho mais exercícios de clicar e arrastar. Então, assim, no laboratório de anatomia, a única coisa que muda é que a gente vai ter algumas coisinhas a mais, tá? A gente vai ter vídeos mostrando como que você monta a sua bancada, por exemplo. Então, vai ter algumas coisas a mais do que os outros laboratórios. E ao final de toda essa lição, a gente vai ter que dar um commit. E aí, a partir do momento que eu dei o commit, todos os exercícios vão estar disponíveis apenas para visualização. Vou voltar lá. E agora a gente vai ver um pouquinho do laboratório de histologia. Ele tem algumas coisas também que são um pouco diferentes, que só estão disponíveis nesse laboratório. Então, da mesma forma. Eu vou clicar aqui em Start Lesson. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu abrir o meu laboratório, para ficar mais fácil, para eu não precisar ficar procurando por que meu exercício não está disponível. Ele tem também uma breve introdução dos objetivos de aprendizado. Tem também a lista de identificação de estrutura. E tem um esboço do laboratório, tá? Temos exercícios, temos materiais, temos as mesmas coisas que a gente tem em todo o laboratório, em toda a aula. Temos também um bloco de notas, hiperlinks, que mostram para a gente mais informações. E aqui a gente tem esses destaquezinhos aqui, ó. São os hotspots, que eu clico no destaque, ele me mostra o que que é, e ele me permite que eu amplie essa visão. Então, como se eu estivesse olhando mesmo no microscópio. Então, toda vez que eu for ampliando, ó, ele vai me mostrando aqui embaixo qual a ampliação que eu estou utilizando. E aí, se eu clicar nesses pininhos amarelos, eles me mostram o que que é a estrutura, tá? Para que que ela serve, o que que ela é. E ela me permite também estudar isso mais a fundo. Então, se eu quiser voltar para visualizar outra estrutura, é só eu clicar nessa setinha aqui. Então, aqui eu vou dar um zoom e ele vai me mostrar a estrutura que eu estou vendo, tá? E aí, ao final de todo o laboratório, eu vou ter também o... Para eu dar o commit. Então, isso quer dizer que eu não vou poder alterar nenhum exercício mais. Então, é importante que eu faça todos antes de finalizar essa aula. Então, eu vou finalizar aqui. E aí, ele me avisa também que só está disponível para visualização. Agora, a gente já viu todas as lições deste módulo. Então, eu vou voltar lá fora, que eu tenho mais uma aula para eu poder ver. Aí, aqui, ó, eu tenho uma lição que tem data para entregar. Então, essa lição, ela é uma avaliação, pode ser uma avaliação mesmo. Pode ser um exercício, pode ser um exercício pontuado ou não. Então, depende do professor de vocês. Então, ó, eu vou clicar aqui. Porque eu vou conseguir fazer, porque eu estou dentro do tempo de entrega. Então, se por acaso eu perder esse tempo, a minha aula vai estar disponível apenas para que eu possa visualizar. Então, eu não vou saber, eu não vou poder mais alterar nenhum exercício. Então, eu vou clicar aqui e vai me aparecer essa tela aqui de introdução. E se eu passar, ó, eu vou ver que eu só tenho exercício. Então, aqui é realmente para eu testar o meu conhecimento. Então, aqui eu não vou ter mais a opção de checar a resposta, porque esses exercícios são pontuados. Então, e quando eu finalizar este exercício, eu tenho que clicar em commit para que eu possa fazer, tá? Bom, e se eu não conseguir fazer dentro do prazo, ele vai estar disponível só para visualizar. E aí eu tenho que entrar em contato com o meu professor ou com o administrador do meu curso para ver se eu consigo que essa lição seja liberada novamente, tá? Bom, eu acho que já chegamos ao final, né? E aí, se alguém tiver dúvida, pode mandar para mim no chat. Eu e a Gabriela, a gente vai responder vocês. Oi, pessoal. Oi, Priscila. Boa tarde. Eu sou a Tatiana. Não chegou ainda perguntas aqui para a gente, Pris, mas eu tenho algumas perguntas principais que a gente queria que você mostrasse de novo. Por exemplo, caso o aluno tenha alguma dúvida com relação ao conteúdo, se ele não entendeu a matéria, se não ficou claro para ele, como que ele pode contactar o professor? Bom, caso o professor seja o administrador do curso, você pode vir aqui nessa abinha e clicar aqui em Contact Corsa de mim. Quando você clicar aqui, você pode mandar um e-mail para ele para eu saber o que está acontecendo. Perfeito. É importante salientar, gente, que não são em todos os casos que o professor está como administrador do curso, tá? Então, se você tiver o e-mail direto do professor no contato dentro da sua própria plataforma para conversar com o professor, entre em contato com ele diretamente, porque não são em todos os casos, em todas as universidades, que o professor está como administrador de curso, tá? Isso. Tem uma pergunta que chegou aqui. Sim, pode completar. Em alguns casos também, esse Contact Corsa de mim vai direto para a gente. Então, a gente pode, a gente recebe a pergunta, e aí a gente passa para o ponto focal da sua instituição. Exatamente. Nós, a D. Instruments, nós somos especialistas e conhecemos muito em respeito da plataforma, né? Então, com relação à matéria, ao conteúdo, qualquer dúvida que vocês tenham, é importante sempre procurar diretamente o professor da instituição. Chegou uma pergunta aqui. Os reports já estão finalizados ao clicar em Commit? Uma pergunta da Fisiologia de Nau. Sim, ao você clicar em Commit, o professor, ele vai saber que você já finalizou aquela lição. E aí, o seu laboratório, a sua aula, vai estar disponível apenas para você visualizar e estudar. Perfeito. O Nicolas fez uma pergunta também, qual o site que acessa? Seria legal mostrar de novo para o pessoal como que acessa o LTE. Se vocês já se cadastraram, já criou a sua senha de login, não lembra como acessar o LTE. Mostra para eles a página, por favor, Priscila. Mostra. Eu vou sair aqui para poder entrar novamente no site do LTE. Então, para eu entrar novamente, eu vou digitar no navegador www.curacloud.com E aí, ele vai abrir para mim a página do login LTE. E aí, eu vou fazer o single login. Aí, eu faço com a senha que eu já cadastrei, né? Coloco a senha. E aí, eu vou entrar naquela página que a gente estava. Aí, eu já entrei dentro do LTE. Perfeito. Então, lembrando para acessar o LTE, gente, vocês vão cadastrar o login, que é o seu e-mail, que você recebeu o convite, e a senha uma única vez. Ok? Aí, chegou uma pergunta aqui da Cida. E quem esqueceu a senha? Como que faz? Bom, caso você esqueça a senha, assim como eu, tenho que ficar lembrando a senha todas as vezes, você vai em Forgot Password. Então, você clica e aí você vai digitar o seu e-mail e ele vai te mandar um e-mail com todas as... todos os passos que você tem que seguir para poder resetar. É bem simples, é tranquilo. Pode fazer quantas vezes vocês esquecerem a senha, mas é importante que vocês coloquem uma senha fácil, porque vocês sempre vão ter que acessar, ou deixa essa paginazinha aqui, deixa o clicado para que vocês não precisem colocar a senha toda vez que vocês forem entrar. Aí, já fica guardada aí a senha, né? Isso, aí já fica guardada. Tem alguma limitação de dispositivo, Priscila? Posso acessar de tablet, de celular, ou com relação, tem alguma limitação de navegador que eu posso utilizar também? Sim, pode utilizar de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, então, seja celular, tablet, ou computador também, navegador, acredito que qualquer um tenha acesso à OLT, qualquer navegador. Perfeito, então não tem realmente limite de dispositivo, tá? É limitação em relação ao dispositivo, pode acessar de qualquer celular, de qualquer tablet, qualquer computador, e também qualquer navegador web para abrir a página do CuraCloud. Chegou mais uma pergunta aqui também da Vitória. Caso eu não tenha finalizado e não tenha clicado no commit, eu posso continuar depois fazendo os exercícios? Pode, olha só. Essa lição aqui, ó, deixa eu abrir uma aqui, eu não finalizei. Essa lição aqui, por exemplo, a do senhor Miller, eu não terminei ela. Então, quer dizer que quando eu voltar depois para fazer, os exercícios, neste caso, que eu já finalizei, eu dei um commit em algumas partes, né, então não vou poder fazer, mas caso os exercícios estejam disponíveis ainda, eu posso fazer todos, depois no final dá um commit, aí todos vão ficar disponíveis para visualização. Mas caso você entre e saia, você pode fazer, desde que você não tenha clicado em commit, pode voltar e fazer sim. Ok, ótimo. Não sei se tem mais alguma pergunta, quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui no campo de chat, que a gente vai trazer para a Priscila. Perfeito. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, a gente agradece muitíssimo a participação de todos vocês. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso canal, tá, de Instrumentos Latam, então qualquer dúvida que vocês tenham aí ao longo do trabalho de vocês com o LT, queiram consultar aqui o vídeo, ele vai ficar aqui gravado no nosso canal. Quero agradecer muito a Priscila também, vou pedir para a Priscila compartilhar o contato dela aí com vocês, o e-mail dela, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à navegação da plataforma, também podem nos contactar diretamente, a Priscila pode ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Tati. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me mandar um e-mail, ou mandar para a gente nas redes sociais também, que for mais fácil para vocês. E é isso. Estamos muito disponíveis a ajudar todos vocês, tá ok? Obrigada pela participação, tenham todos uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.